Ongiles, visitação e acareção Ongiles, visitação e acareção Ongiles, visitação e acareção Então, se torne com que não se torne a nossa vida, Então, se torne com salão. Então, se torne com um revésico, Nós não tentamos mais que não se torne com nós, Nós não deslamos, nós vamos. Amo mimo, ame mimo, desi da kham, ya Kare sob, Amo mimo, ananong, oyalessoku loko fa muruga, Fande kam mimindo. Haim dimong, kede sa njapa nam, Haim dimong, fotgisa yora nam, Oja banga a kimes kenyesa maifoda Ogo o imes nisidakham yakaresop Na woko do nani Oya leso kuloko famu Fande kamimindo 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 Fande kamimindo Fande kamimindo